Em 11 de maio de 2020, foi anunciada uma importante descoberta histórica sobre a história militar dos Estados Unidos, que passou em grande parte despercebida pelo público em geral devido à pandemia de Covid-19 que estava varrendo o globo. O Search Inc, a maior empresa de arqueologia subaquática e terrestre dos Estados Unidos trabalhando com a empresa de robótica subaquática Ocean Infinity, anunciou a descoberta do naufrágio do navio de guerra americano, USS Nevada, BB-30 e 8 quase 72 anos após o navio de guerra ter sido afundado como alvo. No entanto, ninguém deve confundir tal fim em glório da vida do navio como uma reflexão sobre seu tempo de serviço na Marinha dos Estados Unidos, pelo contrário, poucos navios podem reivindicar ter tido uma carreira tão gloriosa, enfrentando os desafios que lhe foram impostos e desempenhando um papel fundamental em ajudar a Marinha dos Estados Unidos a se modernizar para enfrentar os desafios dos combates navais do século XX. Esta é a história da lenda do navio, que o inimigo simplesmente não conseguiu afundar. Bem-vindo às guerras do mundo. Bem-vindo às guerras do mundo. Bem-vindo às guerras do mundo. Bem-vindo às guerras do mundo Impacto que a revolução industrial teve no mundo em geral, nos círculos militares, e especialmente nas marinhas do mundo, resultou em um programa de modernização tão rápido que, muitas vezes, novos designs foram autorizados para construção que incorporavam todos os avanços mais recentes, apenas para serem tornados obsoletos por avanços ainda mais novos no momento em que entraram em serviço. Em 1870, a vela era o principal meio de propulsão, com navios de guerra usando motores a vapor rudimentares para movimentação no porto, independente da direção do vento, que frequentemente dificultava veleiros se não fosse favorável. No entanto, por volta de 1900, os poucos navios a vela que restavam eram à exceção ou estavam sendo convertidos para ou substituídos por toda a energia a vapor. Os navios a vapor eram mais rápidos e mais manobráveis na água, ambas grandes vantagens para um navio de guerra, mas um navio de guerra também precisava estar armado para destruir navios inimigos e blindado para prevenir um inimigo. À medida que as velas se foram, também se foram as fileiras de canhões que foram substituídas por menos, mas muito maiores e mais poderosas armas, montadas em torres e miradas usando miras de alvo mais avançadas. Experimentos na montagem dessas armas resultaram em arranjos e combinações de tamanhos peculiares, ambos quase totalmente ineficazes. Então, em 1906, a Marinha Real Britânica introduziu um navio de guerra que definiria o padrão para todos os encouraçados futuros. No momento em que o HMS Dreadnought foi comissionado para o serviço, ele era tão revolucionário que tornou todos os outros navios de guerra obsoletos. O Dreadnought adotou uma abordagem de grande poder de fogo, montado em torres rotativas. Todas, exceto uma, podiam ser treinadas para qualquer lado do navio, dependendo da localização do alvo. O navio também adotou dispositivos de mira mais avançados e foi revestido com uma armadura muito pesada ao longo do casco e das torres. Nenhuma dessas inovações era completamente nova, mas o Dreadnought incorporou esses avanços e muitos mais em um único casco pela primeira vez. Marinhas ao redor do mundo rapidamente se mobilizaram para colocar em serviço seus próprios navios equivalentes ao Dreadnought, desencadeando uma nova corrida armamentista para produzir o que agora chamamos de Dreadnoughts em homenagem ao primeiro navio. O primeiro Dreadnought americano foi o USS Carolina do Sul, que incrivelmente não era apenas mais avançado que o Dreadnought, particularmente em relação a OS layouts de armas com todas as suas armas montadas na linha central, permitindo que ele colocasse todo o seu poder de fogo em um único alvo. Mas na verdade foi concebido antes do Dreadnought. Perdeu a oportunidade de ser o primeiro design de Dreadnought por conta de um atraso significativo na construção. Agora América, Reino Unido, França, Alemanha e Japão estavam focando exclusivamente na construção navios capitais do tipo Dreadnought para suas frotas, se não por quaisquer requisitos militares específicos, então simplesmente pelo prestígio de possuir o navio de guerra mais capaz. Como resultado, mais inovações e melhorias foram incorporadas em novos navios de guerra, mas projetar esses complexos navios de guerra não era simplesmente um caso de quanto maior, melhor. Os navios de guerra funcionavam com base em três princípios básicos, mobilidade, poder de fogo e proteção. Contudo, frequentemente um princípio era sacrificado para aprimorar os outros dois em navios de guerra, geralmente a agilidade. A ideia comum era que, apesar de lentos e desajeitados, esses navios de guerra fortemente armados e protegidos tinham poder de fogo suficiente para afundar um inimigo antes de serem seriamente ameaçados. No entanto, os engenheiros navais trabalharam incansavelmente para contornar esses problemas, surgindo com soluções inovadoras, mas para cada solução de um problema surgiam novos problemas. Com o aumento do alcance e poder destrutivo de projéteis de auto-explosivo e perfurantes de blindagem, percebeu-se que, além das laterais verticais do navio, as trajetórias mais altas desses projéteis também poderiam atingir a parte superior do casco principal, onde a proteção era mais leve. Isso foi comprovado na Batalha de Tsushima em 1905, quando a frota russa foi dizimada pela frota japonesa, e seria comprovado novamente e novamente na próxima Grande Guerra. Infelizmente, não era simplesmente uma questão de aumentar a espessura e, consequentemente, o peso da blindagem horizontal nesses navios de guerra jamamutes. Sem construir motores ainda mais potentes do que a tecnologia da época permitia para compensar o peso extra, os navios seriam ainda mais lentos, deixando-os vulneráveis a novas armas, como destroyers e submarinos armados com poderosos torpedos de auto-explosivo. Navios de guerra mais lentos também reduziriam a velocidade total da frota, um grande obstáculo estratégico nas operações. Portanto, os projetistas americanos adotaram um novo conceito radical no blindagem de navios. Anteriormente, a armadura era distribuída ao longo do comprimento do casco, com a armadura mais pesada logicamente concentrada nas áreas mais importantes, como a maquinaria e os armamentos. O resto do navio recebia armadura fina à média. O novo conceito americano dispensou completamente a armadura fina à média e usou o peso que foi economizado para proteger melhor as superfícies horizontais de áreas-chave dos projéteis inimigos de longo alcance que caíam de cima. O resultado foi a formação de fortalezas blindadas em torno das áreas vitais do navio, deixando locais menos importantes, como dormitórios, sem proteção. Todo homem deveria estar em suas posições de ação. Esse novo conceito de blindagem de um navio foi apropriadamente chamado de abordagem tudo ou nada, e o primeiro navio de guerra a adotá-lo operacionalmente foi o USS Nevada. Em 4 de março de 1911, o Congresso dos Estados Unidos da América autorizou a construção de dois novos navios de guerra, incorporando alguns dos recentes avanços no design de navios de guerra, incluindo a configuração de armadura tudo ou nada. Os dois navios chamados USS Nevada e USS Oklahoma seriam conhecidos coletivamente como a classe Nevada. E logo após eles, mais dois navios construídos com um design ampliado, tornando-se a classe Pensilvânia. Os dois navios da classe Nevada tinham 178 metros de comprimento, 32, 9 metros em seu ponto mais largo, e deslocavam 27.500 toneladas de água. Para a época, estavam bem armados, com 10 canhões principais de 14 polegadas dispostos em 4 torres ao longo da linha central do navio. Em contraste, o anterior USS Carolina do Sul estava armado com oito canhões de 12 polegadas. Os canhões do Nevada lançavam um projétil de 1.400 libras a 21 km, ao contrário do navio anterior, que disparava um projétil de 870 libras a apenas 18 km. Incrivelmente, o alcance do Nevada seria estendido ainda mais em modernizações subsequentes, limitando o alcance do navio apenas ao que a tripulação a bordo podia ver. Na sua parte mais robusta, a armadura possuía aproximadamente 13,5 polegadas de espessura no casco, com torres adicionais protegidas por 4, 5 polegadas ao redor. A energia para o navio vinha de 12 caldeiras a óleo em vez do tipo anterior alimentado a carvão. Elas geraram 24.800 cavalos de potência para mover as hélices do navio a 24 milhas hora. Nevada estreou em 11 de julho de 1914. A população do ZEUA estava contente com o novo e avançado navio de guerra, considerado por muitos como o primeiro da segunda geração da classe Nevada. A classe Nevada foi o primeiro navio lançado na região de propaganda do Reignive de Chuan, Chuan Dicu. Foi tão central e revolucionário quanto o navio britânico anterior. O trabalho prosseguiu para preparar o navio, resultando na instalação dos mastros em estilo de gaiola, preferidos pelos designers americanos da época. Finalmente, no final de 1915, a Marinha do ZEUA declarou que estava pronta para receber o navio em serviço. E o USS Nevada foi comissionado em 11 de março de 1916 com o capitão William S. Sim, Jr. No comando, um oficial altamente considerado pela almirantado americano naquela época, a Europa estava em chamas com a Grande Guerra. Mas os Estados Unidos ainda estavam, por enquanto, se mantendo fora do combate. Apesar do naufrágio do transatlântico Lusitânia, no qual muitos americanos morreram apenas dois meses depois de Nevada ter sido comissionado. 1916 foi, no entanto, um ano agitado para o Nevada, pois o capitão Sims treinou sua tripulação intensamente em seu novo encoraçado, que estava servindo com a frota atlântica da Marinha do ZEUA, ancorado em Newport, Ilha de Rhodes. Em 30 de dezembro de 1916, o capitão Sims se afastou para aceitar uma promoção a contra-almirante e uma posição no Newport Naval War College. Ele foi substituído no comando pelo capitão Joseph Strauss, um oficial progressista que fez carreira testando novas armas para a Marinha e, portanto, era visto como ideal para comandar o avançado navio de guerra. Dentro de quatro meses, os Estados Unidos finalmente entraram na guerra ao lado dos aliados. Mas, contra as expectativas, o Nevada teve que inicialmente ser retido de navegar pelo Atlântico para se juntar às lutas. O problema era que havia estoques de combustível insuficientes para os motores a óleo do Nevada na Reino Unido, que na época estava sendo sitiada pelas frotas de submarinos do Kaiser Este, era um problema não compartilhado pelos encoraçados a carvão mais antigos, que foram em vez disso. Nevada, portanto, teve que permanecer perto da costa leste do ZEUA durante todo o ano de 1917 e bem em 1918 antes do navio. Navegou para a Reino Unido para se juntar à luta, agora sob o comando de seu terceiro capitão, André T. Longo, o USS Nevada navegou por dez dias pelo Atlântico antes de chegar à Baía de Bantry, Irlanda, onde logo foi acompanhado por sua irmã, a USS Oklahoma. Inicialmente empregados em tarefas de escolta de comboios, o alto comando aliado decidiu que o Nevada e o Oklahoma, com sua velocidade e poder de fogo, juntamente com o USS Utah, eram ideais para uma missão especial. O exército ucraniano, uma potente força para o USS, suspeitava que um radar alemão de alta velocidade operava contra comboios rumo à costa oeste das Ilhas Britânicas. O objetivo era interceptar e destruir esse radar. Conhecidos como o Esquadrão da Baía de Bantry, três navios de guerra americanos buscaram incansavelmente pelo inimigo ao sul e oeste da Irlanda, porém sem sucesso. Muitos especularam que o radar não existia, sendo apenas uma invenção do USS Utah. Em 11 de novembro de 1918, a Grande Guerra terminou sem que Nevada disparasse um tiro. Apesar disso, Nevada teve um papel crucial na luta contra a frota do Kaiser, sua presença, e a dos couraçados aliados, imobilizaram a frota alemã em seus portos, durante os últimos anos de guerra, evitando um massacre como o da Batalha de Jutland em 1916 entre o USS Utah e o exército ucraniano. A marinha ucraniana e o USS Utah tiveram como última tarefa na Primeira Guerra Mundial proteger o transatlântico George Washington, que transportava o presidente Woodrow Wilson para a Conferência de Paz de Paris. Em 26 de dezembro de 1918, o Nevada navegou para o porto de Nova York, agora sob o comando de seu quarto capitão, William Carey Cole, recebendo uma recepção de herói. Do USS Utah, repetidas vezes. Rapidamente, durante e após a guerra, com novos designs sendo construídos, o Nevada deixou de ser o superencouraçado de 1916, mas ainda se mantinha no topo. Quase todos os navios de guerra subsequentes adotaram sua abordagem de proteção tudo ou nada, embora o conceito de encouraçado estivesse em dúvida após séculos de domínio na guerra naval. A Grande Guerra agora mostrou que esses navés complexos e caros eram vulneráveis a embarcações menores e mais baratas armadas com poderosos torpedos. A ameaça AOS-encouraçados só foi exacerbada pela adição de aeronaves portadoras de torpedos, que, embora ainda primitivas, mostraram um enorme potencial para o futuro. Perguntas sobre o papel do navio de guerra foram feitas durante a década de 1920, mas enquanto a construção de encouraçados diminuiu em comparação com os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, a União Soviética se mostrou o único grande poder a interromper completamente a construção de novos encouraçados. Ao mesmo tempo, o mundo estava dando passos históricos para limitar as forças militares do mundo, incluindo as marinhas, para evitar outra corrida armamentista e guerra, como havia acontecido anteriormente. O Tratado Naval de Washington de 1922 restringiu severamente quantos navios de guerra poderiam ser mantidos pelas nações signatárias e ditou o tamanho e o armamento de novos navios trazidos para substituir os mais antigos. Para cumprir seus compromissos, a Marinha dos EUA começou a desmontar alguns de seus navios de guerra mais antigos, mas Nevada foi salvo deste destino, ainda sendo bastante novo e moderno. A década de 1920 viu o navio realizar turnês diplomáticas pela América do Sul visitando o Peru em 1921 e, um ano depois, escoltando o transatlântico Pan-América que levava o secretário de Estado do ZEUA, Charles Evan Hughes, ao Brasil. Em 1925, o Nevada realizou uma viagem épica para a Austrália e Nova Zelândia, que, além de ser um gesto de boa vontade para esses países, também pretendia demonstrar ao Japão que a Marinha dos EUA era capaz de percorrer longe e amplamente pelo Pacífico. Enquanto a situação com o Japão ainda não estava à beira da guerra, Tóquio estava cada vez mais frustrado com seu tratamento durante o mencionado Tratado de Washington e restrições militares semelhantes, que eles viam como sendo projetadas para conter a expansão de seu império na Ásia. Entre 1927 e 1930, Nevada, o estaleiro naval de Norfolk, na Virgínia, realizou um significativo programa de modernização no Nevada. Seus mastros de gaiola foram substituídos por tripés e recebeu os motores do descomissionado USS Dakota do Norte. substituiu-se suas 12 caldeiras originais por seis maiores e mais eficientes, ampliando seu alcance para operações mais eficazes no Pacífico. O Nevada também foi expandido para a América do Sul em 1900 e 27.928. Os canhões principais foram elevados para disparar a até 31 km, um aumento de 10 quilômetros, e os canhões secundários de 5 polegadas para defesa contra destroyers e embarcações rápidas foram reposicionados acima do casco principal. Identificando a ameaça de aeronaves e submarinos, novos canhões antiaéreos de 5 polegadas foram posicionados no Convés, e o casco recebeu saliências anti-torpedo compartimentadas e preenchidas com água. Foram projetados para detonar torpedos e absorver suas explosões, ajudando a conter o alagamento nas áreas danificadas dentro das saliências, em vez do próprio navio. Ao retornar ao serviço, Nevada passou os próximos 11 anos servindo na frota do Pacífico sob uma sucessão de capitães até o início de dezembro de 1941, quando o capitão Francisco W. Scanland liderou o antigo navio de guerra do ZUA de 25 anos ao porto. Sua tripulação estava ansiosa pelo primeiro fim de semana no porto em meses e planejava destruir tudo que o aparentemente idílico porto de Pearl Harbor tinha a oferecer. Na manhã de 7 de dezembro de 1941, o SS Nevada estava amarrado em seu lado este bordo ou direito na chave F, oito atrás do navio de guerra, o SS Arizona. A rotina de feriado estava em vigor e muitos da tripulação a bordo estavam desfrutando de um descanso um pouco mais longo. Às 600 horas, o alferes Joseph K. Taussig Jr. foi acordado para assumir o comando da vigia da manhã. Normalmente, ser um oficial de convés numa tranquila manhã de domingo no porto era entediante, então Taussig buscou algo para se ocupar. Pensou que apenas uma caldeira estava alimentando o navio desde que chegaram e decidiu mandar acender outra, simplesmente para dar a ele e a equipe algo a fazer. Taussig não tinha como saber, mas... Estava prestes a garantir ao Nevada um status quase lendário nos eventos que se seguiram. Esperando um dia comum, o capitão Scanlon deixou o navio sob cuidado dos oficiais juniores para visitar a esposa. O Nevada era o navio mais ao norte na chamada fileira de couraçados e estava envolvido na tradição muito rigorosa de apresentar suas cores todas as manhãs enquanto estava no porto, precisamente às 800 horas ao som do Star Spangled Banner que era executado pela banda do navio. Comandando a cerimônia pela primeira vez, Taussig não tinha certeza do tamanho da bandeira a ser hasteada. Com apenas minutos restantes antes do início da cerimônia, ele enviou um marinheiro ao navio vizinho, o Arizona, para perguntar a um oficial lá qual ele deveria usar. A banda aguardava o retorno do marinheiro quando manchas suspeitas surgiram no céu. Estacionados numa grande base naval, presumiram que fossem aviões americanos em treinamento. Eles não eram. Depois que o marinheiro retornou do Arizona com a resposta para Taussig, a banda começou a tocar e a bandeira foi hasteada justo quando as primeiras bombas e torpedos japoneses começaram a cair sobre os navios americanos. O ataque foi tão repentino que a banda continuou tocando e a bandeira ainda estava sendo hasteada enquanto as explosões soavam. Um avião torpedeiro japonês voou baixo e rápido sobre a traseira do Nevada, mas se algum dos marinheiros reunidos tivesse tempo para examiná-lo, teriam visto que ele não estava mais agarrando. Um artilheiro no avião japonês tentou metralhar os membros da banda, mas errou, embora tenha feito vários buracos na bandeira do navio. De repente, o torpedo que havia sido solto pelo avião japonês atingiu o Arizona, que foi levantado da água pela explosão antes de se acomodar e então começou a afundar no fundo do porto. A explosão foi tão grande que vários homens no Nevada perto do Arizona foram jogados para fora do convés de seu navio. A tripulação do Nevada correu para suas estações de batalha. Sendo o mais bem-sucedido dos dois, eles conseguiram pousar no Nevada e conseguiram pousar no Nevada, enquanto Taussig assumiu o comando das baterias de defesa aérea. Os canhões antiaéreos dispararam furiosamente contra os aviões japoneses que devastavam os navios americanos, que eram alvos fáceis no porto. Em minutos, um avião japonês caiu na água graças a OS canhões de Nevada, e muitos historiadores acreditam isso como o primeiro avião japonês a ser abatido pelas forças do Zewa naquele dia, e consequentemente, o primeiro da Segunda Guerra Mundial, por um golpe de sorte, a fumaça dos navios em chamas ao redor começou a obscurecer o nevada dos pilotos japoneses, que estavam intensificando seus ataques ao couraçado Roll. Isso proporcionou à tripulação um breve, mas valioso, alívio para energizar o navio. Muitos dos tripulantes prepararam o navio para zarpar sem receber instruções para isso. Geralmente, o nevada e similares demoravam até duas horas para se movimentar, mas devido à decisão de Taussig de ativar uma segunda caldeira, o navio começava a gerar vapor lentamente para se movimentar. Os membros da tripulação correram para a costa para soltar as amarras que prendiam o navio ao porto e libertá-lo enquanto os caças japoneses mergulhavam, tentando atirar neles no processo. Apesar de ainda estar sob ataque, apesar de não estar com toda a potência, apesar de não ter todas as suas caldeiras acesas, apesar de não ter qualquer assistência de rebocadores, o velho e grandioso encouraçado conseguiu se afastar do seu ancoradouro e começar a sair mancando. Após a visão do Arizona explodindo e afundando e grande parte do resto da frota em chamas, um novo clima se abateu sobre os defensores americanos ao verem o Nevada começar a se mover em menos de 45 minutos após o início do ataque. Foi um símbolo poderoso que reavivou a determinação e a desobediência americanas. Ao simplesmente começar a se mover, o Nevada, com sua bandeira crivada de balas tremulando na popa, estava enviando uma mensagem de que embora a América estivesse em baixa neste ponto, ela não estava fora. Os navios remanescentes buzinaram em respeito ao Nevada, enquanto marinheiros em terra e a bordo urravam ao vê-lo navegar lentamente entre densas plumas de fumaça. Mas enquanto o Nevada os inspirava a continuar lutando, a bordo a situação era grave. Antes de partir, um torpedo atingiu o navio de guerra causando danos significativos, mas a maioria dos artilheiros a bordo afirmou ter abatido o avião responsável pouco antes de atingir o navio. O Nevada foi abatido e derrubado. Logo em seguida, um bombardeiro japonês atingiu, lançando-o ao Férez Talsig contra um anteparo. Ele percebeu que sua perna estava torcida sob o braço, impossibilitando-o de andar novamente. Passando lentamente pelos navios destruídos, incluindo seu navio irmão, o Oklahoma, os pilotos japoneses percebem uma oportunidade. Se o Nevada pudesse ser afundado na baía externa que leva ao porto, poderia representar um obstáculo perigoso para qualquer outro navio que tentasse escapar. Os pilotos japoneses escaparam, mas o Nevada teve que parar. Apesar dos intensos ataques aéreos e danos significativos, o Nevada continuou se movendo e revidando. No entanto, apesar das objeções, o vice-almirante William S. Pai, o comandante da Força de Batalha, ordenou que o Nevada desistisse de sua épica tentativa de fuga e com água infiltrando no casco, o comandante Tomás virou o navio em direção a pontos hospitalares próximos, onde o poderoso navio encalhou, trazendo um fim à sua incrível fuga. Com o ataque abrandando, a tripulação concentrou-se em combater os incêndios a bordo, enquanto o capitão Scanlon reassumia o comando. Os incêndios estavam todos em grande parte sob controle até o meio da tarde e a atenção se voltou para lidar com os muitos feridos a bordo. O Nevada não seria reflutuado até 12 de fevereiro de 1942 e após reparos temporários que permitiram que ele navegasse de Pearl Harbor até o estado de Washington sob seu próprio poder. Durante a estadia, o navio passou por mais reparos e modernizações que só seriam concluídos no dia seguinte. Outubro de 1942 Nevada entrou novamente na luta em maio de 1943 quando foi enviado para fornecer apoio de fogo para a operação do Zewa para expulsar as tropas japonesas da ilha Atu. Em seguida, o Nevada foi equipado com novos equipamentos no porto antes de ser transferido para o Atlântico. Lá, após escoltar comboios contra invasores alemães, navegou para o Reino Unido em abril de 1944 para se preparar para a invasão da Normandia. Em 6 de junho de 1944, os canhões de Nevada apoiaram os desembarques do dia D e serviram como navio almirante para o contra-almirante Morton Deo na operação. Os líderes aliados elogiaram o antigo encouraçado pela incrível precisão do fogo em suporte às tropas terrestres, com granadas frequentemente direcionadas a somente 600 jardas à frente dos soldados aliados em avanço. Nevada, então, seguiu para o Mediterrâneo, onde apoiou a invasão do sul da França entre agosto e setembro de 1944 antes de retornar ao Teatro do Pacífico após receber novos canos de arma. Após a rendição dos japoneses, encerrando a Segunda Guerra Mundial à Marinha dos Estados Unidos, decidiu que era finalmente hora de aposentar o grandioso e velho encouraçado. A Marinha dos Estados Unidos usou a nova arma, a bomba nuclear, em contra-ataque. Portanto, Nevada foi usado como um navio-alvo e foi pintado em uma cor laranja-avermelhada, distinta antes de ser colocado no meio de uma pequena frota de navios descomissionados. No entanto, a aparência do Nevada se manteve e a bomba caiu 1,6 quilômetros fora do alvo, explodindo acima do transporte de ataque Gilmar. Se sobreviver a um ataque nuclear não fosse suficiente, ele sobreviveu a um segundo teste nuclear, desta vez de uma detonação subaquática. No entanto, os testes deixaram o navio gravemente danificado e irradiado, mas ainda flutuando. Em 31 de julho de 1948, o Nevada foi rebocado para um ponto a 65 milhas de Pearl Harbor e foi usado como prática de artilharia para o encouraçado USS Iowa. Apesar de vários impactos, o Nevada ainda não afundou e foi preciso um torpedo para finalmente enviar o navio para o fundo do Pacífico, encerrando o que poderia ser descrito. Como a fase mais arriscada da batalha, um desafio sem precedentes na história naval. Tiago P. De Galdo da Search Inc., uma das empresas que localizou o naufrágio em 20 de abril e ex-líder do Programa de Patrimônio Marítimo da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, estudou naufrágios icônicos mundialmente. Sua pesquisa indicou onde aproximadamente o Nevada havia se estabelecido. De Galdo explicou que todo o projeto começou com uma ligação telefônica casual com a Ocean Infinity, uma empresa de pesquisa marinha e robótica que encontrou vários outros naufrágios famosos ao redor do mundo. As duas empresas discutiram trabalhar juntas em um projeto conjunto e eventualmente se deram a tarefa de localizar o Nevada. A Ocean Infinity e seu navio, o Pacific Constructor, baseando-se na pesquisa de De Galdo, buscaram e encontraram o naufrágio do Nevada. Quando perguntado por que queria procurar o naufrágio, De Galdo respondeu, no final das contas, encontrar onde a maioria desses navios está e olhar para eles novamente é um lembrete do passado. Isso conecta isso e futuras gerações com essas histórias de uma maneira poderosa. Para muitos de nós que somos arqueólogos, sempre soubemos que o maior museu que temos está no fundo do mar.